De acordo com o DL nº 2537 Avos que rege o tombamento no livro do Tombo das Belas Artes serão inscritas as coisas de artigo histórica. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. O serviço do patrimônio histórico e artístico nacional possuirá quatro livros do tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o artigo 1º desta lei, a saber, 3, no livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de artigo erudita, nacional ou estrangeira.